É aquele cintura, pegando a M15 com a doque da cintura Com a cara fechada, com sentidos na missão Com a cara fechada, são sentados na missão E quem são aqueles caras que desprestam a atenção? É a pronta a resposta federal É policial rodoviário federal É policial rodoviário federal São eles que protegem a sociedade São eles que arrebentam com a criminalidade Escuto um barulho e viro para ver Lá vem aquela turma que faz o chão tremer Por onde quer que ando, aonde quer que ando Por onde quer que ando, aonde quer que ando Por onde quer que ando, aonde quer que ando, aonde quer que ando